Olha só, nós estamos aqui na Agis. Peraí, você em casa deve estar se perguntando. Fernando, você está no meio do campinho aqui da Agis. Vira aqui comigo, Alisson. Vamos brincar aqui com esse tijolo. Está vendo esse tijolo aqui? Mostra aí. Esse tijolo está servindo hoje de marco inicial. Você vai entender agora. Nós, eu faço questão de lembrar, né? Estive aqui no marco inicial do lançamento da Agis há muitos anos atrás. E agora tenho a grata satisfação de estar aqui com o Diógenes de mostrar esses tijolos que são a demarcação de onde começa a ser construído mais uma etapa da Agis. Um novo pavilhão, Diógenes? Com certeza. Então, a Agis está crescendo. Desde 2017 estamos aí com atividades aqui no município de Juara, atendendo o Vale do Rio Arinos. E com o crescimento nós precisamos já expandir as nossas salas. Então, como você falou ali, os tijolos marcam o início dessa nova empreitada. Onde vai formar outro barracão de 20 por 60 metros. Onde vai ser construído, que ali também abrigarão as clínicas de fisioterapia e psicologia. Olha que legal. Então, além das salas de aula que já temos, super estruturadas, bibliotecas, agora teremos duas clínicas aqui dentro. Isso. Então, daqui um pouco vai ter clínica de psicologia, onde os alunos vão praticar e a sociedade vão ter atendimento psicológico de forma gratuita. A turma da psicologia, a turma da fisioterapia, a mesma coisa. Então, daqui a pouco tem uma clínica especializada na fisioterapia, onde a sociedade usa o fruto do processo aqui da faculdade. Isso mostra que a AGES realmente veio para ficar. Começou 2017, 2018 foi um ano de afirmação. 2019 tem crescido muito, né? Não, e a tendência agora é só crescer. Estamos fazendo uma pesquisa que está nas redes sociais. Qual o curso que Juara, ou o Vale do Rio Arinos, quer para a região? Onde nós temos direito, agronomia, contabilidade e medicina veterinária. Então, são um dos cursos que poderão vir para a Juara daqui a uns anos. Quem quer estudar esse ano aqui ainda da AGES com aquele desconto de pagar 120 e poucos por mês? Tem vaga ainda? Tem. Então, nós estamos com a tabela de 2019 barra 1, lembrando que o ano é dividido em dois semestres. Para o semestre que vem, até final de abril, nós temos 10 vagas ainda para o financiamento, que eu acho que o aluno só vai pagar R$ 129,90 por mês. Apenas isso, Fernando. Então, hoje, quem quer estudar, essa é a oportunidade. E eu vou combinar algo com o Diógenes aqui. A gente vai começar a vir aqui toda semana, mas na próxima semana eu quero conhecer alunos que estão vindo de outras cidades para estudar aqui. Pode ser? Combinado. Então, tá aí. E na próxima semana a gente vai conhecer alguns alunos que saíram das suas cidades e escolheram Juara e a AGES para se formar.